Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje nós vamos continuar a leitura da Grande Depressão Americana, escrita por Murray Newton Rothbard. Hoje eu vou começar... na verdade é uma coisa que eu já tenho fazendo, que eu já tenho feito, que é ler aproximadamente um ou dois subcapítulos de cada capítulo do livro. Eu vou continuar nessa linha, até segunda ordem, e hoje a gente vai ver o ano de 1931, no capítulo 1931, o ano trágico. Então depois da leitura eu faço alguns comentários. 1931, o ano trágico. Políticos e economistas tinham certeza de que o ano de 1931 traria a recuperação, mas o que ele trouxe foram uma crise e uma depressão ainda muito mais profundas. Por isso é adequada a expressão o ano trágico, cunhada pelo doutor Benjamin Anderson. Foi particularmente dramática a crise financeira e econômica que se abateu naquele ano sobre a Europa. A Europa sofreu um duro golpe, em parte como reação a sua própria inflação anterior, em parte por causa da inflação induzida por nossos empréstimos estrangeiros, e pelo incentivo e ajuda do Federal Reserve, e em parte pelas altas tarifas americanas, que os impediam de nos vender bens para pagar suas dívidas. A crise estrangeira começou no Boden Kredit Anstalt, o banco mais importante da Áustria e do próprio leste europeu, que, como seus companheiros, expandira-se além da conta. Ele passou por sérias dificuldades financeiras em 1929, mas teve a ajuda de diversas fontes no governo e fora dele, motivadas pela conveniência cega do momento, que eles diziam que não se poderia permitir a falência de um banco tão grande. Assim, em outubro de 1929, o cambaleante Boden Kredit Anstalt fundiu-se com o österreichische Kredit Anstalt, mais antigo e mais forte, com um novo capital provido por um consórcio bancário internacional, que incluía a J.P. Morgan & Company, a Schroeder da Inglaterra, e era liderado pelo Rothschild de Viena. O governo austríaco também garantiu parte do investimento do Banco Boden. Por algum tempo, isso garantiu o banco em situação precária. A crise chegou quando a Áustria se voltou para a Alemanha, sua aliada natural, e, num mundo em que havia cada vez mais barreiras e restrições ao comércio, estabeleceu uma união aduaneira com a Alemanha, em 21 de março de 1931. O governo francês temia e detestava esse desenvolvimento, e, por isso, o Banco da França e bancos franceses menores subitamente começaram a insistir em resgatar suas dívidas de curto prazo na Alemanha e na Áustria. Não podemos aprovar o motivo político destrutivo do governo francês, mas o ato em si era plenamente justificado. Se a Áustria tinha dívidas com a França, era a responsabilidade dos devedores austríacos ter fundos suficientes disponíveis para cumprir quaisquer passivos que viessem a ser reclamados. A culpa do colapso deve, portanto, caber ao banco em si e aos diversos governos financistas que tentaram segurá-lo, assim agravando sua posição insustentável. O Credit Anstalt sofreu uma corrida em meados de maio, e o Banco da Inglaterra, o governo austríaco Rothschild, e o Bank of International Settlements, com a ajuda do Federal Reserve de Nova York, outra vez concederam-lhe muitos milhões de dólares. Nada disso foi suficiente. Enfim, o governo austríaco, ao fim de maio, aprovou uma garantia de 150 milhões de dólares para o banco, mas o crédito do governo austríaco agora já não tinha valor, e a Áustria logo declarou falência nacional ao sair do padrão ouro. Não há necessidade de que nos detenhamos nas dificuldades internacionais que se acumularam na Europa no final de 1931, e que enfim levaram a Alemanha, a Inglaterra e a maioria dos países europeus a renunciar às suas obrigações e a sair do padrão ouro. O colapso europeu afetou os Estados Unidos monetária e financeiramente, primeiro, ao levar as pessoas a duvidar da firmeza da adesão americana ao padrão ouro, e segundo, por meio das relações entre os bancos americanos e seus colegas europeus moribundos. Os bancos americanos possuíam cerca de 2 bilhões de dólares em aceitações alemãs, e o Federal Reserve Bank de Nova York havia participado nas operações fracassadas de resgate. A queda nas importações europeias dos Estados Unidos, como resultado da depressão, não foi a principal causa da depressão mais profunda aqui. As exportações americanas, em 1929, constituíam menos de 6% da economia americana. De modo que, se a agricultura americana ficou ainda mais deprimida por causa dos desenvolvimentos internacionais, a maior parte da depressão americana foi causada por políticas e por problemas estritamente americanos. A contribuição dos governos estrangeiros à crise americana foi pequena. A maior parte da responsabilidade cabem do próprio governo americano. Ainda que devamos restringir nosso interesse nessa obra aos Estados Unidos, podemos nos deter um momento diante de sua importância internacional e considerar as vilanias da Grã-Bretanha nessa crise. A Grã-Bretanha, o governo que induziu a Europa a navegar pelos traiçoeiros baixios do ouro em barras e do padrão câmbio do ouro durante a década de 1920, que induziu o governo dos Estados Unidos a inflacionar, levando a consequências desastrosas, que induziu a Alemanha a inflacionar por meio do investimento estrangeiro, que tentou estabelecer a libra esterlina como a principal moeda do mundo, rendeu-se e saiu do padrão ouro sem o menor esforço. Com a ajuda da França, e não o contrário, muito mais forte e financeiramente do que a Alemanha ou do que a Áustria, a Inglaterra cínicamente repudiou suas obrigações sem sequer tentar cumpri-las, enquanto a Alemanha e a Áustria ao menos lutaram desesperadamente para salvar-se. A Inglaterra sequer considerou abandonar a inflação e a política de crédito barato, nem para permanecer com uma moeda forte. Ao longo da crise de 1931, o Banco da Inglaterra manteve sua taxa de desconto baixíssima, nunca permitindo que ela ficasse abaixo de 4,5%, e, na verdade, inflacionou seus depósitos a fim de contrabalançar as perdas em ouro no estrangeiro. Nas crises financeiras anteriores, a taxa bancária teria subido acima de 10% muito antes dos procedimentos, e a oferta monetária teria sido contraída, e não expandida. O banco aceitou empréstimos de 650 milhões de dólares dos Federal Reserve Banks e do Banco da França. O Banco da França, forçado a agir contra seu discernimento pelo governo francês, manteve suas contas em libras e não pediu o resgate em ouro. E então, em 20 de setembro, a Inglaterra friamente deixou o padrão ouro, impingindo grandes perdas à França, jogando o mundo no caos monetário e perturbando os mercados mundiais. A última medida do caráter do presidente Montango Norman vem de ele, apenas dois dias antes do repúdio, ter dado ao doutor Wissering, presidente do Banco dos Países Baixos, uma garantia irrestrita de que a Grã-Bretanha permaneceria no padrão ouro e que, portanto, era seguro para os Países Baixos manterem suas contas em libras. Se os Países Baixos foram enganados, é possível que os amigos íntimos de Montago Norman nos Estados Unidos tenham sido informados de antemão. Afinal, no verão de 1931, o presidente Norman visitou o Quebec por razões de saúde e encontrou-se com o governador Harrison, do Federal Reserve Bank de Nova York. Foi logo após o retorno de Norman à Inglaterra que a Grã-Bretanha abandonou o padrão ouro. Ao longo de toda a crise europeia, o Federal Reserve, especialmente o Federal Reserve Bank de Nova York, fez o que pôde para ajudar os governos europeus e para estimular posições de crédito insustentáveis. Em meados de julho, o Comitê Executivo do Federal Reserve Bank de Nova York teve uma conferência de um dia inteiro com os chefes da J.P. Morgan & Company, em que decidiram seguir a liderança do Bank of International Settlements. O clube dos bancos centrais europeus e emprestou dinheiro ao Reichsbank para a compra de aceitações alemãs e fez empréstimos especiais a outros bancos centrais a fim de aliviar ativos congelados ali. O Federal Reserve Bank de Nova York emprestou, em 1931, 125 milhões de dólares ao Banco da Inglaterra e 25 milhões de dólares ao Reichsbank alemão e quantidades menores à Hungria e à Áustria. O resultado foi que muitos ativos congelados foram transferidos, tornando-se ônus dos Estados Unidos. O Federal Reserve também renovou empréstimos estrangeiros, quando os mutuários não pagavam no vencimento. A situação monetária americana Nesse ínterim, a depressão piorou ainda mais nos Estados Unidos, e não foi por causa da situação na Europa. A produção continuou a cair drasticamente, assim como os preços e o comércio exterior. E o desemprego subiu vertiginosamente, chegando a quase 16% da força de trabalho. O índice da produção manufatureira do Federal Reserve Board, Conselho do Federal Reserve, que estava em 110 em 1929 e em 90 em 1930, caiu para 75 em 1931. Quem mais sofreu, de acordo com a teoria austríaca do ciclo, foram as indústrias de bens de produção e de bens de capital de ordens superiores, e não as indústrias de bens de consumo. Assim, do fim de 1929 ao fim de 1931, o índice de produção de manufaturados duráveis do FRB caiu mais de 50%, enquanto o índice de produção não durável caiu de 131 mil toneladas por dia, com ajuste sazonal, em junho de 1929, para 56 mil toneladas por dia, em dezembro de 1930, para 33 mil toneladas, em dezembro de 1931, uma queda de quase 80%. Por outro lado, as vendas em lojas e de departamentos caíram de um índice de 118, em 1929, para 88, em 1931, uma queda de aproximadamente 25%. Eu vou encerrar a leitura por aqui. Eu sei que eu estou interrompendo o capítulo, mas eu acho que essa conclusão fica boa, fica interessante. Tem várias coisas importantes para falar sobre a situação internacional, importantes não, mas interessantes. São coisas interessantes. É mais ou menos o seguinte, em 1929, estourou a crise, a bolsa de Nova York começou a despencar, e os governos, e o governo americano, começou a ajudar, sustentar as empresas e os bancos que estavam quebrando, e com isso, começou a adotar vários programas protecionistas, a tarifa, meu Deus, tem o nome de uma tarifa, agora eu não vou lembrar o nome dela, mas é uma tarifa protecionista que o governo americano impôs a importações. O que é que aconteceu? Isso daí é para tentar estimular a indústria interna de agropecuária. Essa indústria, no exterior, tinha mais dificuldades para vender para os Estados Unidos. Certo? Então o que aconteceu? Os países que tinham muitas exportações para os Estados Unidos, começaram a ficar em dificuldades. porque é um problema para eles, certo? Bom, eu tinha um mercado externo nos Estados Unidos, agora eu não tenho mais, porque o presidente de lá botou uma tarifa e eu não consigo vender para lá. Beleza, e aí? Junto com isso, a gente tem uma recuperação, a gente tem ainda os países, já faz dez anos, só que eles ainda estão em processo de recuperação da guerra. A Alemanha, por exemplo, ainda está, assim, morrendo. Ela estava, assim, tateando no escuro. Aí vem a crise e dá um nocaute nela definitivo. Tanto é que é a partir desse ano que o movimento nazista começa a recuperar força na Alemanha. Um pouco antes, eu acho que é... Eu não lembro exatamente qual que é o ano, mas é o ano do Putsch, da cervejaria, quando o Hitler e os nazistas se reuniram para planejar o primeiro golpe deles, quando o Hitler foi preso e tudo mais. Depois disso, o Hitler passou um tempo preso, saiu da prisão, veio a crise, e aí, em 1933, ele chegou no... Ele chegou... Em 1933, ele já era chanceler, e em 1933, ele vira furher. Ele já era primeiro-ministro em 1933. E aí ele unifica o cargo de primeiro-ministro com o de presidente. E isso daí é repercussão da crise. Como é que a crise chega na Alemanha? Você tem essa união aduaneira com a Áustria, a França começa a obrigar a Alemanha a honrar as dívidas com os bancos franceses, a Alemanha e a Áustria. Eles não conseguem cumprir as obrigações. E o que você faz com um banco que não cumpre as obrigações com você? Você tira o dinheiro dele. Você fala, Ih, rapaz, o cara deu um calote no governo da França, meu avô é tirar meu dinheiro daqui. Fodeu. E você vaza. Um dos dados que eu tenho, vocês já podem até colocar, fazer uma pesquisa aí. Eu vou deixar alguns links na descrição, principalmente do Wikipedia. É quase um bilhão. São 800, mais de 800 milhões de dólares que saíram do banco da Alemanha, do Reichsbank. Eu espero que eu não esteja confundindo os bancos. Eu posso estar confundindo. Mas, essa quantia saiu em três semanas. Em três semanas. Uma folga de capital gigante. Então, essa crise, ela pega a Alemanha em cheio. Em cheio. Legal. O que mais que acontece? O que está acontecendo nesse período também? Em 31, a Inglaterra fala, Oh, gente, a situação está muito difícil. está muito complicada, certo? E a gente precisa tomar medidas para resolver essa crise, certo? Certo. Não, errado. Não, não, não. Governo não pode ajudar em crise. Beleza? Entendido? Entendido. Tá. O que o Banco da Inglaterra fala? Temos que ajudar a crise, certo? Vocês já sabem a resposta. Está errada. Mas foi o que eles fizeram. E o que é que o Banco, o que é que o governo britânico, inglês, resolveu fazer? Olha, a gente precisa baixar as taxas de juros, a gente precisa ter uma política monetária mais eficiente, mais dinâmica, então, a gente vai abandonar o padrão ouro. Aí você que tem ouro no Banco da Inglaterra, você cai duro no chão e fala Ah, caralho, fudeu, eu tenho que sacar esse ouro antes que a taxa de câmbio mude e dispare, porque eu estou fodido. Se fizer isso, eu não vou conseguir resgatar meu ouro. Aí você vai lá e corre, e isso se chama corrida bancária. Ou seja, todo mundo começa a ir para esses bancos resgatar o dinheiro deles. resgatar o ouro deles. Isso é um caos, isso começa a virar um caos. E o Federal Reserve americano, assim, emprestando dinheiro para lá, para os outros. Ao mesmo tempo, você tem diversos países com depósitos em libras que ficaram na mão. Sem qualquer aviso, a Inglaterra fala Agora o ouro não é mais conversível nos meus bancos. Estamos dando o calote. E vocês que se fodam? Foi isso. Simples assim. O que mais que está acontecendo nessa época? A Alemanha, ela ainda está pagando a dívida da guerra. Lembra que a Alemanha, no pós-guerra, foi imposta sobre ela o Tratado de Versalhes? O Tratado de Versalhes fala... Nossa, será que eu estou confundindo? Eu tenho a impressão que eu estou confundindo. O Tratado de Versalhes impõe na Alemanha aquelas obrigações de guerra. O presidente dos Estados Unidos fala, olha, vocês não precisam me pagar esse ano. Essas obrigações. É uma moratória. É um aliviozinho para a Alemanha. Beleza. Esse ponto tudo bem. Para a Alemanha. Para os Estados Unidos não é tão bom assim, né? Porque, assim, eles estão numa crise financeira ferrada. Um pagamento assim. Apesar do pagamento ser injusto, né? Mas, enfim. O que mais que está acontecendo aqui? É sobre esse último parágrafo que eu li. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo nos Estados Unidos? vocês lembram da teoria austríaca de lucro, de intervenção e todas essas coisas? Então, ela está aparecendo aqui. Ela está mostrando, ela está dando um, ela está voltando para dizer um alô. Alô! Eu vou até reler um trecho. Ah, lá, 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 lá. O índice de produção manufatureira do Federal Reserve Board que estava em 110 em 1929 caiu para 75 em 1931. Assim, do fim de 1929 ao fim de 1931, o índice de produção de manufaturados duráveis caiu mais de 50%. O que é que está falando? O que é que esse capítulo mostra para a gente? Ele traz escondido por baixo dele os conceitos austríacos de lucro, de produção. ele está falando justamente o seguinte, se você tenta ajudar uma empresa que está falindo, se você tenta produzir coisas que não são demandadas, se você tenta salvar uma empresa que está falindo, você não está permitindo que o mercado receba o que o mercado deseja. Você não está permitindo que as pessoas comprem aquilo que elas desejam. Você tenta salvar empresas que vendem coisas que as pessoas não querem. Você está mantendo viva uma produção, uma empresa de sapatos enquanto as pessoas querem comprar cadeiras. Você não deixa que os investimentos nas indústrias de sapato vão para as indústrias de cadeiras. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a reduzir, você vai começar a manter viva as empresas que não estão produzindo nada útil. E essas empresas, elas vão começar a fazer cortes de custo. Por que eu vou ficar comprando matéria-prima de sapato, sendo que eu não estou vendendo sapatos? Eu vou parar de fazer estoque. Então, a produção vai diminuir naturalmente. é simples. É claro como água. Se você tenta manter viva uma indústria que não está fornecendo o que a população deseja, a produção vai cair. Vai ter desemprego. Você não está permitindo que o mercado se rearranje. Você não está permitindo que o mercado desentorte. você continua no caminho errado. E aí você vai começar a ter isso. Falências. No ano de 31, teve um zilhão de falências pelos Estados Unidos. Teve um monte de falências. Falências de bancos. Falências de tudo. São os bancos falando olha, não conseguimos, não aguentamos. Por quê? E por que isso? Porque esses bancos, porque essas empresas, eram as empresas que tinham que ter falido em 29. Elas não faliram, elas continuaram funcionando. como elas continuaram funcionando sem atender ao consumidor, elas estão produzindo coisas inúteis. Como elas estão produzindo coisas inúteis, de nada tem o valor delas. Você não vai ter crescimento, você não vai ter aumento de vendas. O máximo que você pode ter é uma expansão das empresas por meio de um crédito barato dos Estados Unidos, dos bancos federais, do Federal Reserve, do Banco Central. Só que esse banco, ele recebe dinheiro através de impostos ou emissão de moeda nova. No caso, não é emissão de moeda nova porque é porque ainda é padrão ouro. Mas você tem operações de empréstimos entre bancos. Isso daí é uma distorção enorme no sistema financeiro. É uma distorção enorme. você empresta juros muito baratos, um dinheiro muito barato inflacionando e você está comprometendo o poder de compra de todo mundo. E você não está permitindo que, inclusive não está permitindo que a deflação haja para retomar o poder de compra dos consumidores. assim, é uma, é uma, é uma, é uma, é uma, como é que fala? Um problema econômico, é um equívoco econômico na visão econômica gigante e está cobrando os preços agora. 16% de desemprego. Então, o problema que foi gerado voltou. Em 29, os bancos americanos, o Federal Reserve, tentou salvar o sistema financeiro, sistema financeiro e produtivo. sim, deu uma desfibrilada nele. Desfibrilada não, né? Mas assim, você não permitiu que aquelas indústrias morressem, é, vai, desfibrilada. Porque desfibrilada parece que você quer salvar aquelas coisas. Mas assim, falências, elas acontecem por um motivo, elas acontecem porque as empresas não estão produzindo aquilo que é demandado. É por isso que as quebras foram muito maiores no setor de capital e não no setor de consumo. Porque o setor de consumo está recebendo as ordens rápido, os investimentos são mais curtos. Os bens de capital, você faz um investimento lá atrás. Toda essa teoria explicada nos vídeos anteriores. Então, o problema é todo esse. E isso, isso deu tantas merdas, ajudou os nazistas chegarem na Alemanha. Então, assim, nossa! E isso também é fruto da Primeira Guerra Mundial. Está tudo, assim, parece que a história, ela vai trazendo sempre as consequências. Teve a Primeira Guerra com o padrão, e aí teve o padrão ouro, aí veio a Grande Depressão, aí a Grande Depressão levou os nazistas a irem para a Alemanha, aí a Alemanha se militarizou e começou a Segunda Guerra, aí na Segunda Guerra veio a União Soviética, e a União Soviética ficou numa briga com os Estados Unidos até o final do século, e isso estimulou a China comunista. Então, assim, vai vindo uma merda atrás da outra. E a gente ainda está limpando essas merdas. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Eu vou deixar aqui na descrição alguns links interessantes para vocês darem uma aprofundada maior nesse assunto, que é um assunto bem rico. Tem bastante literatura, tem bastantes pontos de vista diferentes. Inclusive, no Wikipedia não tem a citação do livro do Rothbard, eu dei uma procurada lá, não achei. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite, espero que vocês tenham se divertido, gostado, nossa senhora, eu ferrei toda a conclusão, né, o sloganzinho final, o bloquinho final. Espero que vocês tenham se divertido, se entretido e aprendido. Boa noite. Boa noite.